Sejam bem-vindos do Caberno Morcego, meu nome é Fábio, como está você meu amigo e minha amiguinha? Vamos falar sobre especulações, humores envolvendo a continuação do filme do Batman, do Matt Reeves, com talvez a possibilidade de um vilão aparecer, cada vez mais a galera tem falado de um nome, um nome especificamente. Sem falar que existe um segundo nome que pode aparecer, veja só essas especulações aí. Então vamos continuar, fica até o final do vídeo para saber tudo, mas não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Morcego. Temos a meta de atingir 40 mil inscritos até o final do ano, então ajude essa meta a ser atingida. Meu, muito obrigado. Pois bem, já discuti com vocês em vídeos anteriores aqui na playlist The Batman, veja essa playlist ali, tem muita informação de várias coisas envolvendo a produção do Matt Reeves, onde o nome Silêncio tem aparecido com um pouco mais de clareza. Depois que a gente teve o filme, rolou um videozinho no site Ratalada mostrando lá Rush, inclusive a informação que o pai do Thomas Elliot, na verdade um Elliot, era jornalista que vazou outras informações da Martha Arca, que foi assassinado pelo Falcone. Então se levantou a possibilidade desse personagem aparecer ou não na continuação do filme do Batman. O Matt Reeves chegou a falar ali no período do lançamento do primeiro filme, que ele gosta muito do Rush, que ele gostaria muito de trabalhar com o Silêncio, mas que não necessariamente ele apareceria em uma continuação. Mas tudo começa a indicar que parece realmente que o Thomas Elliot vai ser um dos vilões da continuação. No passado a gente viu alguns insiders destacarem que sim, o Silêncio vai ser um dos vilões, tanto é que o Batman on Film colocou isso nas redes sociais, e o Batman on Film não é um insider que coloca as coisas gratuitamente, ele é um cara que confirma com as suas fontes a informação. E outro insider agora que trouxe a informação que o Silêncio sim pode estar na continuação, é o Luck Up of the Stars. Perguntaram para ele se realmente o Silêncio pode estar na continuação, ele destacou que ouviu falar sobre isso, mas que o vilão seria reinventado para essa continuação. Isso que ele falou acaba sendo um ponto importante, até porque muita gente diz que ter o Silêncio numa continuação não é uma boa jogada, tendo em vista que o Charada já parece ser um tipo de Silêncio, né? Já é um cara que se coloca ao contrário ao Bruce Wayne, que é um órfão também, e assim vai indo. Mas se eles querem reinventar o personagem, acaba sendo algo muito propício. Eu não sou muito fã do Silêncio, do Jeff Lobo e do Jim Lee, gosto do Silêncio em Coração do Silêncio, mas ainda assim você pode trazer uma nova faceta para o personagem aqui, reinventá-lo. Na verdade, a reinvenção desta figura já começou no primeiro filme, até porque eu ia colocar o pai do Elliot, do Thomas Elliot, supondo que seja o Thomas Elliot, que realmente apareceria numa continuação, mas o pai do garoto, na verdade, seria um jornalista que vazou uma informação, e não o ricaço de Gotham City, tal qual são os quadrinhos. Então já existe a mudança aqui, até para não ficar tão parecido com o Charada, né? Ah, mas o figurino vai ser a mesma coisa. Eu acho que eles podem reinventar também o figurino, manter as bandagens, mas colocar de outra maneira. Então não há um problema especificamente em você trazer uma versão diferente do personagem. Até eu acho muito benéfico tentar colocar o personagem de uma maneira diferente, esse antagonista do Batman. E sempre reforçando aqui, pela milésima vez, enfim, sei que a galera está cansada de ouvir isso, mas é bom sempre reforçar, porque tem pessoas novas chegando, o Jeff Loeb, que foi o criador do Batman Silêncio, né? Criador do vilão, é o professor, ou foi o professor do Matt Reeves, professor de roteiro até. Então é um tanto quanto natural você ver o Matt Reeves gostar de um vilão, de um personagem criado pelo seu professor, né? Eu acho que, na verdade, o Matt Reeves não deve odiar o Jeff Loeb. Se ele citou alguma vez aí que o Jeff Loeb foi seu professor, então está tudo bem. Então, meus amigos, nada confirmado, tudo rumor. Quando o Matt Reeves vier nas redes sociais e falar olha, o Silêncio vai ser o vilão do segundo filme, tudo bem, a gente crava na pedra. Mas, pelo andar da carruagem, parece que realmente o Silêncio vai ser uma figura que a gente vai ver aparecer no segundo filme. Mas, além disso, o Luck Up to the Stars destacou que existe a possibilidade de um certo político aparecer como vilão na continuação do filme. E quando a gente fala de político, uma figura que vem às nossas mentes é o Duas Caras. Sim, o Duas Caras, na verdade, na sua persona Harvey Dent, foi o promotor público da cidade de Gotham City nos quadrinhos. E o promotor público nos Estados Unidos é eleito, é um político também. Então existe a possibilidade do Harvey Dent aparecer já no segundo filme. Talvez já como Duas Caras? Quem sabe não, só como o Harvey Dent. E isso levando em conta a especulação aqui, o humor, né? Pirando em cima disso. E o Duas Caras foi um personagem bem trabalhado, teve sua origem recontada pelo Jeff Loeb também, em Batman Longo Dia das Bruxas. Então quem sabe aí, The Batman 2, levando em conta os humores, pode explorar dois personagens escritos aí, inventados e reinventados pelo próprio Loeb. Na verdade, Duas Caras não foi reinventado, né? Ele teve sua origem contada de uma maneira bem bacana ali, pelo Loeb pelo Tinsenho no Longo Dia das Bruxas. Mas ainda assim, vamos levar a consideração aqui que Batman Longo Dia das Bruxas é uma obra relevante envolvendo Duas Caras. Mas é claro que você usar a palavra político pra tentar identificar um vilão e acaba sendo um pouco vago, porque o Batman enfrenta muitos políticos com o passar do tempo, né? Alguns vilões, inclusive, se tornam políticos. Tem a realidade alternativa lá do Batman Terra 1, que foi bastante usado como influência pra The Batman, onde o Pinguim é o prefeito de Gotham City. Será que a gente pode ter uma coisa do Pinguim nesse sentido? Eu acho que não. Ou talvez sim. Sei lá. Será que o Pinguim poderia se candidatar a prefeito em Gotham City? Olha lá, hein? Eu acho que vão deixar o Pinguim como mais mafioso mesmo aí. Tá bom, né? Não necessariamente colocar como prefeito. Ele talvez queira dominar a Gotham City dessa maneira e não necessariamente ali através da política. E o Sr. Frio, tem a possibilidade de aparecer ou não? Pois bem, não foi ventilado mais nada significativo em relação ao Victor Friis, a não ser um rumor aí jogado nas redes sociais pelo Daniel RPK, né? Através da galera que paga o Patreon dele, onde parece que o CEO da Warner queria que o Giancarlo Exposito vivesse aí este vilão no filme do Matt Brevis. Mas isso eu não vi ninguém mais comentar, a não ser a galera aí que falou que o Daniel RPK falou isso. Então eu não levaria em conta isso aí. Mas a gente tá falando sobre rumores aqui, né? Tanto o silêncio, quanto as caras, é tudo rumor, tudo especulação. Pode ser que mais pra frente descubra que nenhum desses vilões vão aparecer. Vai ser o Mariposa Assassino que o Matt Brevis vai colocar no filme, né? Não dá pra colocar a mão no fogo. Por mais que o silêncio esteja sendo citado várias vezes, tem dicas no próprio filme do Matt Brevis, ainda assim todo cuidado é pouco. Reforço novamente que eu já citei em outros vídeos. A gente viu vários vilões aparecerem no primeiro filme. Mulher-gato, pinguim, o Charada, o Coringa apareceu rapidamente, tem toda a máfia de Gotham City. Então, não acharia estranho vários vilões aparecerem também numa continuação do filme do Batman. Então dá pra colocar silêncio, dá pra colocar duas caras, dá pra colocar outra figura, vai trazer talvez toda a máfia de Gotham City construída na série do Pinguim. Então, tudo pode acontecer. Quem sabe, pode ter Thomas Elliot, pode ter Harvey Dent, pode ter Victor Freeze e assim vai indo. É só saber construir muito bem tudo isso aí, né? É saber elaborar bem as peças. Então, fica as informações aí, né? Os rumores especificamente. Os rumores! Tome cuidado, rumores. Não dá pra cravar na pedra aí que nós teremos o silêncio no segundo filme do Batman, nem Duas Caras, nem sei lá quem. Mas nós vamos nos atualizando os rumores aí pra ficar bem informado até chegar das informações oficiais. Quero saber de você. Já tá se preparando aí pro silêncio se tornar o vilão da continuação? Acho que não. Impossível. Não quero ver isso acontecer e você acha que não vai acontecer. E gostaria de ver o Duas Caras aparecendo, Harvey Dent, sendo construído na continuação? É o segundo filme, né? Faria sentido você ter o The Batman 2 ou qualquer que seja o nome e subtítulo da continuação e você ter o Duas Caras aparecendo, né? Continuação, 2, Duas Caras, né? Ou queria nenhum desses, que é o Sr. Phil, que é a cor das corujas, que é o Diaba 4. Traga esse comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveita também e dá uma olhada nos vídeos que eu postei essa semana ou nas outras semanas. Como, por exemplo, as resenhas de Batman Silêncio, Jeff Loeb e de Batman O Coração do Silêncio, de Paul Dini e Dustin Newham. Duas obras aí pra você conhecer, então, este vilão aí famoso do universo do Batman. Benquisto ou malquisto, precisa conhecer esta figura pitoresca aí da galeria de vilões do Batman. Além disso, aproveita e deixa um emoji de morceguinho nos comentários pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra se noticar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foda.